Fala aí, tudo tranquilo? Quer saber como melhorar a sua avaliação dando um McDonald's no Uber? Então assiste esse vídeo aqui até o final, se inscreve no canal, é só apertar o botãozinho aqui embaixo de inscrever, clicar no sininho e já deixa aquele like que ajuda muito e presta atenção nessa sacada que eu vou te contar. Um assunto que eu gosto de abordar muito aqui no canal é a questão de atendimento. Atendimento ao cliente, atendimento ao passageiro, que pode significar o sucesso ou o fracasso do nosso negócio. Por conta disso, eu sempre procuro trazer alguma dica, alguma sacada, algum case de sucesso, que pode e com certeza ajuda a melhorar a sua avaliação e até o seu faturamento. E o case de hoje é sobre um motorista do Rio Grande do Sul, da cidade de Gravataí, que se utilizou de um pouco de criatividade para encantar, fidelizar clientes e melhorar a sua avaliação. E qual foi a sacada dele? Oferecer McDonald's no Uber. Mas calma aí, calma aí, não fica nervoso. Não é o sanduíche. Se ele oferecer o sanduíche, ele ia morrer de fome, sem falar no cheiro de gordura, de comida que ia ficar dentro do carro. Então, o que o colega está fazendo? Ele está oferecendo cupons de desconto do McDonald's. O McDonald's oferece aos seus clientes sem custo essa cartelinha aqui, vocês podem ver uma cartelinha com vários cupons aqui em volta, que são destacados e utilizados no momento da compra. Você vai lá no caixa do McDonald's, apresenta esse cuponzinho e ganha um desconto na compra de um desses combos aqui. É um negócio muito legal e vale muito a pena para quem gosta de comer no McDonald's. Como essas cartelas são oferecidas gratuitamente aos clientes, o que o colega fez? Ele foi ao McDonald's, conseguiu algumas cartelas dessas e passou a oferecer aos seus passageiros como um diferencial. Durante a viagem, ele puxa assunto, conversa, pergunta se o passageiro conhece o McDonald's, se já comeu, se costuma frequentar e conforme as respostas, ele oferece ou não os cupons de desconto. E ele me relatou que todos se surpreendem, gostam muito da iniciativa e é 5 estrelas garantido na cabeça. Agora vejam que interessante, como uma sacada simples, sem custo, porque isso aqui é de graça, o McDonald's oferece de graça para o cliente, pode e faz toda a diferença na percepção que o passageiro, que o cliente, tem de você e do seu trabalho. Afinal, o passageiro ele nota, ele percebe que você se deu ao trabalho de ir até o McDonald's, pegar essas cartelas, conseguir as cartelas, para poder passar a oferecer durante as suas viagens. E é aí que muitos passageiros reconhecem esse esforço, esse trabalho, não apenas com avaliação, mas também com uma gorjeta, com caixinha. E essa é a ideia dos mimos na Uber, não é sair distribuindo as coisas por aí, a rodo, a torta e direito, mas sim demonstrar ao passageiro, ao nosso cliente, que nós nos preocupamos com ele, que nós nos importamos com eles, que nós queremos que a viagem seja única e especial. Trate as pessoas como você gostaria de ser tratado e use a criatividade para se destacar, se diferenciar, conquistar, fidelizar clientes e ganhar mais dinheiro na Uber. Se gostou desse vídeo, já deixa um comentário aqui embaixo, dizendo o que achou dessa dica, deixa aquele like que não dói, não custa nada e ajuda o canal. Se não é inscrito, se inscreve aqui rapidinho, clica no sininho, ativa as notificações para estar recebendo mais vídeos meus com dicas, com novidades sobre a Uber. Um grande abraço a todos, um bom trabalho, uma boa viagem e até o próximo vídeo!